Olá, bom dia! Olá, amigos e amigas, bom dia! A madrugada e o início da manhã foram de terror para moradores de São Turquato, em Vila Velha. Suzy Faria teve tiroteio ali na região, os moradores já não conseguem mais, né, ter sossego ali, né, Suzy? Bom dia pra você! Bom dia, Jorge, Bruno e amigos do TN. Exatamente, sossego é uma coisa que os moradores lá de São Turquato já deixaram de ter desde o início dessa semana, quando um adolescente acabou sendo assassinado perto da creche. Essa noite teve tiroteio, essa madrugada também, e de manhã de novo. Tanto que não teve aulas nas três unidades educacionais que estão ali no bairro. Moradores pedem socorro, que a polícia olhe com mais carinho para aquela região, para a tranquilidade voltar para lá. Jorge e Bruna? É, Suzy, a gente está acompanhando, daqui a pouquinho você vem com um destaque. Agora, você traz uma informação aí de uma operação que bloqueou 25 milhões, teve até lancha apreendida, né, feita aí pela Polícia Federal? Exatamente, Jorge, é uma operação que visa aí acabar com uma quadrilha especializada na evasão de divisas nacionais, ou seja, mandar dinheiro para fora do país, usando para isso empresas laranjas, empréstimos falsos, enfim. O Capsaba é o líder dessa quadrilha e já estaria em débito com a Receita Federal em mais de 700 milhões de reais. Já foi preso duas vezes. E mesmo usando tornozeleira eletrônica por algum período, continuou fazendo a mesma coisa. E agora foi preso de novo. Mas os detalhes a gente traz daqui a pouco. Combinado, Suzy. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Agora, gente, uma imagem revoltante de vandalismo. Bota aí na tela, olha só, o homem quebra o vidro do carro estacionado em vento ferreira que isso aconteceu, Vitória. O suspeito tira ali uma ferramenta, não dá para a gente identificar muito bem se é um pedaço de madeira, um pé de cabo, enfim. Ele estava com um instrumento ali na mão, tirou essa ferramenta da mochila e partiu para cima do veículo. Já, já a gente vai contar para vocês mais detalhes dessa história, mas é revoltante. Será que teve treta? Pois é, ninguém sabe informar, a principal suspeita é que ele estava tentando roubar o veículo, roubar alguma coisa que estava dentro do veículo ou o próprio carro. Enfim, ficou prejuízo para o dono porque ele fez isso aí e saiu tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Foi em vento ferreira isso. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes para vocês. Vamos chamar agora a Vanusa, que traz um destaque muito triste. Ô, Vanusa, três crianças foram encontradas trancadas dentro de casa na serra. São três menores e dois menores eram cuidados por um de dez anos. Menor também, né? Exatamente, Jorge. Muito bom dia para vocês no estúdio, para o pessoal que nos acompanha de casa. Essa situação foi constatada pela polícia militar ontem à noite, por volta das dez horas da noite, no bairro Cidade Pomar. Eles receberam uma denúncia de que essas crianças estariam sozinhas, trancadas dentro de uma residência. E foi o que aconteceu, de fato. Eles chegaram lá e descobriram que não tinha nenhum adulto responsável aí por elas. As crianças acabaram contando que eram... Várias vezes ficavam nessa situação e que, além disso, elas eram maltratadas aí pelos pais. Algumas relataram, inclusive, que já tomaram surra com a ajuda de um pedaço de madeira. Daqui a pouquinho eu vou voltar para poder contar melhor essa história para vocês. Jorge, Bruna. Certo, Vanusa. Agora, minha amiga, eu estou vendo que você está ali na região de Campo Grande, em Cariacica. Um ônibus parou aí atrás de você. Você está próxima a um ponto de ônibus. Você vai trazer uma história chocante que aconteceu por aí. Hoje, de madrugada, hoje cedinho, uma mulher foi covardemente agredida aí nesse ponto, Vanusa. Exatamente. Eu estou aqui num ponto localizado às margens da avenida Expedito Garcia, principal, que corta o bairro Campo Grande. Por volta de 4h40 da manhã, uma porteira estava aqui no ponto, chegou no ponto para poder pegar o coletivo para ir trabalhar, quando acabou sendo atacada por o que ela classificou como adolescentes. Ela estava parada quando um deles perguntou se o ônibus já havia passado. Ela relatou que não, que passaria em determinado horário. Nesse momento, um deles foi pelas costas, já deu um mata-leão. Essa moça acabou desmaiando aqui na calçada, acordou pouco tempo depois ali, nada foi levado dela. Mas ela fez um relato, um desabafo no Instagram dela aí, nas redes sociais, justamente reclamando da segurança aqui no município de Cariacica, mais precisamente em Campo Grande. A gente vai, conversou com ela, a gente vai entrar ao vivo para contar melhor essa história para vocês aí de casa, mas foi um drama danado porque ela ficou caída aqui na calçada, Bruna Maria Jorge, e quando acordou, assustada. Ela estava toda machucada porque ela foi agredida, provavelmente depois de estar desacordada. Volto com vocês aí. Gente, que violência gratuita, a pessoa no ponto de ônibus indo trabalhar de manhã cedo. Combinado, Vanusa, daqui a pouquinho então você traz essas histórias para a gente. A gente vai falar na edição de hoje também sobre o golpe da carteira de identidade. Já vamos chamar nosso repórter Luciano Rosetti, porque é o seguinte, né, meu amigo? Tinha funcionar o público faturando com esquema ilegal. Bom dia para você. Exatamente, minha amiga. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que nos assiste. E faturando muito, viu? De acordo com as investigações, 3 mil reais por mês era o faturamento desse casal que foi preso em Linhares. Como é que funcionava o esquema deles? Imagina você que ia tirar sua carteira de identidade ou então renovar o documento. Esse casal agendava o procedimento, né, o serviço na casa do cidadão no centro do município e cobrava uma taxa de 15 reais. Serviço esse que deve ser oferecido de graça. Então o esquema foi preso, o esquema foi descoberto e o casal foi preso. Tá certo, Luciano. Daqui a pouquinho, então, a gente vai ver os detalhes também. Agora, meu amigo, tô vendo aí que você tá atrás de você, tem um stand muito legal. A gente vai falar sobre outro assunto bacana aqui no TNU, que é a Feira dos Municípios, né, Lu? Exatamente, pedi pro meu amigo Bruno Passos mostrar pra nós agora ao vivo aqui, ó. Feira dos Municípios no Espírito Santo, 78 municípios representados aqui nessa feira. Não começou ainda não, viu? Mas começa hoje a partir das 14 horas. Muita música, muita cultura, muita tradição dos municípios e muita comida também. Daqui a pouquinho a gente volta pra dar todos os detalhes e todo o spoiler pra você também. Pesa boa, combinado. Pois é, cultura e comida andam juntas. Muito bom. Valeu, Luciano. Pessoal, os zoológicos de Marechal Floriano, onde o filhote foi abocanhado, vai ser multado. O Iema, né, Tainara, encontrou irregularidades lá. Você já pode adiantar pra gente o que foi encontrado? Bom dia pra você. Várias. Bom dia, Jorge. Várias irregularidades. Uma delas, uma delas a própria não ciência dessa gestação. O zoológico falou que nem tinha conhecimento, em algum momento chegou a duvidar da veracidade do vídeo registrado pelos próprios alunos e por isso vai ser multado. Por diversas formas também. Principalmente porque ele também não tinha autorização pra fazer essa gestação. Ele não tinha ciência, nem por isso poderia fazer. E aí, como nasceu um filhote dentro do zoológico, também cabe uma multa. A gente vai saber daqui a pouco os detalhes dessa multa, como ela será aplicada, valor. E também saber como que tá o filhotinho que a gente tanto acompanhou nesse vídeo. Foi abocanhado aí por esse macho. Ele segue com a saúde em dia, sendo ali tratado no espaço reservado. O sexo, o Iema ainda não sabe porque preferiu não fazer esse contato, deixar a mãe inicialmente ali cuidar nesses primeiros dias de vida. Jorge. Valeu, Tainara. Agora você também traz uma informação de um evento que tá acontecendo aí no Hospital Infantil de Vila Velha. É um evento muito importante. Exato, Jorge. O Agosto Dourado, o fim dele agora foi receber uma homenagem, teve música, teve o conhecido como Mamaço, várias mamães amamentando os filhos, reforçando a importância do aleitamento materno, uma ação que é muito rica, tanto de nutrientes pra mãe, pro filho, e por isso é conhecida como uma dica de ouro. E aí leva esse nome, Agosto Dourado. A gente acompanhou, a gente ouviu histórias de mamães, dos próprios especialistas aqui no Imaba. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Combinado, Tainara. Até daqui a pouco, minha amiga. Agora, onze e quarenta e nove. Pedir pro Leandro já botar pra gente o áudio que mostra aí o desespero que moradores de Santo Pato passaram de madrugada. Escuta aí, gente. Meio armado, eu estou tremendo, eu não tenho noção. Pois é, são muitos tiros assustador. Os moradores de Santo Pato tiveram aí uma madrugada, um início de manhã, extremamente conturbados. Foi um tiroteio que fez com que até escolas suspendessem as aulas. Você imagina o desespero de quem estava por lá. Vamos conversar ao vivo com a repórter Suzy Faria. Suzy, novamente, morador aí no meio do fogo cruzado, de manhãzinha praticamente, né, Suzy? Olha, Bruna, não foi só de manhã, não, hein? Desde a noite de ontem, os moradores do bairro Santo Pato, que mora na região ali do Morro do Boa Vista, Morro da Bomba, têm vivido momentos de terror. Eles relatam cerca de 20 a 30 homens armados, fortemente armados, que estão vagando ali pelo morro, atormentando a paz de todo mundo. Estão expulsando famílias, estão quebrando casas. De quem eles desconfiam que o morador está filmando alguma coisa para encaminhar? Eles estão levando os celulares. Enfim, os moradores de Santo Pato voltaram a não mais ter sossego ali. E tanto é que hoje pela manhã, por conta de um tiroteio que aconteceu logo cedo, entre 4 e 6 horas da manhã, eles acabaram não levando os seus filhos para a escola. Tanto que as escolas que têm ali, uma creche, duas escolas municipais, suspenderam as aulas até segunda ordem. Porque ninguém estava se sentindo seguro de descer o morro ou de circular por ali. Alguns moradores, deschavadamente, contaram para a gente que quando a polícia chega no pé do morro para subir, é recebida a tiros. Então não conseguem nem subir o morro. E aí vocês vão ouvir agora o relato de pelo menos duas que nós conversamos, aceitaram apenas conversar através de áudio. Não quiseram de modo nenhum se identificar, nem tampouco gravar em entrevista como a gente grava normalmente. O medo é muito grande, o que merece aí uma visão melhor da própria Secretaria de Segurança Pública para aquele lado a partir desse momento. Vamos ouvir essas duas entrevistas. Aliaram uma pessoa que tem muito sangue ali na calçada. Eu não tinha parado, graças a Deus, mas agora infelizmente voltou sem. Suspenderam as aulas da escola hoje. Por quê? Por causa do tiroteio. Como vocês acabaram de ouvir aí, ainda tem uma outra situação, viu? Moradores, áudios que a gente vem recebendo aqui, de pessoas chorando, relatando a quantidade de pessoas lá em cima e armadas. E olha, sabe o que é pior? Acabou de chegar um áudio aqui para a gente, um vídeo, melhor dizendo, mostrando a ação deles lá em cima e ainda dizendo o seguinte, que o bom filho a casa torna e mostra aí o poder de fogo desses traficantes lá em cima no morro. Vamos assistir. Pois é, esse vídeo que vocês acabaram de ver aí, nós recebemos agora há pouco. Agora, quando você chega no bairro, Jorge Bruninho, começa a conversar com os moradores, percebe o temor, o horror que eles estão vivendo ali. Uma família já teria sido expulsa ontem da casa deles, outra hoje de manhã. Um usuário de drogas, por informações dos moradores que nós recebemos, foi espancado. Teve lesões no braço, nas pernas, foi deixado ali no acesso ao morro e para todo mundo ele contou que tropeçou e caiu. Quando, na verdade, as lesões que ele sofreu foram muito mais graves do que isso. E os moradores lá estão pedindo uma única coisa. Socorro, secretário de segurança, olhe para nós aqui e acabe com esse problema que nós voltamos a viver a partir de terça-feira. Está dado o recado para o secretário de segurança, por meio dessas pessoas que não podem se identificar se não vão sofrer represálias. Jorge, Bruna. Zé, olha o céu já claro, né? Você imagina, um trabalho muito sério que o Serviço de Inteligência da Polícia precisa fazer para identificar quem são essas pessoas que estão botando o terror ali nessa comunidade, nesse bairro. Já desde terça-feira, realmente, a gente vem acompanhando essa movimentação. Quer dizer, aula suspensa, como é que vai ser durante a semana? Vai ficar assim, criança, sem aula, por causa de bandido? Parece uma cidade abandonada, né? Você vê logo cedo ali, ninguém na rua, mora, estou trancado em casa. Exatamente, a hora que todo mundo tem que ir e sair para trabalhar, a pessoa fica amedrontada. Bom, Suzy, qualquer novidade sobre esse assunto, você volta a falar com a gente, é assustador, a gente fica aterrorizado de ver essa imagem. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, minha amiga. Valeu, muito obrigada aí pelas informações. Gente, é o seguinte, agora a gente vai falar sobre o golpe da carteira de identidade. Funcionários da Casa do Cidadão de Linhares chegavam a faturar R$ 3 mil por mês num esquema de venda de vagas para tirar o documento. Deixa eu virar aqui para a câmera um, porque quem vai falar ao vivo sobre esse assunto é o nosso repórter Luciano Rosetti. Luciano, a polícia já está investigando esse esquema, né, meu amigo? É com você. Pois é, minha amiga, o casal, inclusive, já foi até preso, né? Como é que funcionava o esquema? Imagina você, amigo, amiga do TN, você precisa tirar seu documento de identidade, então renovar sua carteira de identificação, aí você procura o serviço da Casa do Cidadão. Nesse caso, tudo isso ocorria em Linhares, viu? A pessoa ligava para lá, não, quer agendar aqui um dia para tirar a minha identidade e tudo mais. Aí o casal, não, tudo bem, você pode agendar, você tem que pagar uma taxa, uma taxa de R$ 15,00. Era o que o casal cobrava da pessoa que precisava, necessitava do serviço. Aí ela agendava, né, o dia, o horário, lá na Casa do Cidadão. Só que essa cobrança, ela é terminantemente proibida. Isso é ilegal, é um serviço gratuito, não pode ser cobrado. Aí o esquema foi descoberto, o casal foi preso e, de acordo com as investigações da Polícia Civil de Linhares, esse casal fatorava, em média, por mês, uma bagatela de 3 mil conto, 3 mil reais. Mais uma vez, o esquema foi descoberto, o casal foi preso e as investigações continuam. A nossa produção está em contato com a Delegacia de Linhares, com a Casa do Cidadão, a Prefeitura, enfim, para ter mais informações. Mas a gente está apurando esse caso direitinho para trazer mais detalhes para você. Mas o esquema é esse, viu? E se alguém cobrar, amiga do TN, isso não pode ser feito. É ilegal, denuncie. Faça igual algumas pessoas lá de Linhares, algumas pessoas lesadas fizeram, né? Entraram em contato com a polícia e denunciaram o caso. Pois é, né? É um serviço oferecido aí que é de direito de todos, a carteira de identidade. Se não for na Polícia Civil, é só no cartório, gente. Que absurdo. Obrigada, Luciano. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Tolerância zero para episódios racistas em Vila Velha. Alunos atribuíram a foto de um macaco e um chicote a um professor negro, além de imitar o animal em sala de aula. Vejam só. O que acharam ser uma brincadeira, na verdade, é um crime. E deve ser tratado dessa forma, com denúncia à polícia e estudantes transferidos. Gente, isso, como eu disse, aconteceu em Vila Velha. Vamos ver. Na troca de mensagens, um aluno menciona um professor negro com a foto de um macaco. Minutos depois, o mesmo aluno envia a foto de um chicote, dizendo que representa os velhos tempos do professor. As mensagens foram trocadas na semana passada por um aluno do sétimo ano dessa escola municipal, que fica em Soteco, Vila Velha. O alvo era esse professor de matemática. No dia seguinte, dessa vez em sala de aula, alunos flagraram e avisaram o professor no instante em que outro colega imitava um macaco. Eu estava conduzindo um aluno, primeiro aluno, a coordenação, e aí veio um segundo aluno e começou a fazer gestos racistas, imitando macaco, se coçando de trás de mim. Eu não consegui ver. Quando eu olhei para trás, eu só vi ele abaixando os braços, mas os alunos estavam pedindo para mim olhar para trás, não falaram o motivo. Eu nem dei bola para os meninos, continuei levando o primeiro à coordenação. E aí, quando eu voltei, os alunos denunciaram que ele estava fazendo esses gestos, entendeu? E aí eu fiquei meio emocionado. O professor registrou um boletim de ocorrência por injúria racial e os alunos foram transferidos. Ele contou que os pais procuraram a escola contrários à decisão e fizeram ameaças. Eles ameaçaram também a pedagoga da escola, ameaçaram a professora coordenadora de área, e aí ficou por isso mesmo. Outros professores contaram que casos de discriminação racial não são frequentes e que o antirracismo é um assunto presente em sala de aula. Tanto que a decisão de transferir os alunos, além da preservação da vítima, partiu principalmente porque um grupo de estudantes se revoltou contra a situação, gerando um clima de tensão entre eles. A tolerância zero a esse episódio racista serviu de lição na escola. Esses episódios nem esporádicos são, dificilmente acontecem, e nós temos uma cultura na escola de antirracista. Então todos os professores trabalham transdisciplinarmente nessa questão do antirracismo. Isso é trabalhado durante todos os dias nas relações diurnas, no dia a dia da escola. Nós da Educação de Vila Velha estamos nos empenhando para que os nossos estudantes entendam que não basta não ser racista, nós precisamos ser antirracistas. Sobre o caso do nosso professor, ele foi acolhido pela nossa Secretaria de Educação. É importante deixar claro que a nossa rede de ensino não admite manifestações racistas por se tratar de um crime. É, tem que fazer um trabalho também com os pais, né? Porque como a gente viu ali, os pais foram chamados e fizeram ameaças. A Polícia Civil disse que o professor foi orientado a comparecer na sessão de investigações especiais que investiga casos de vítimas de discriminação racial para dar prosseguimento a essa denúncia. Agora meio dia em ponto, Vanusa Santana já está por aqui, vai conversar ao vivo com a Karina. Gente, hoje de madrugada a Karina estava esperando o ônibus para ir ao trabalho. Olha só como é que ficou o rosto dela. Ela foi agredida covardemente por adolescentes. Ela chegou a desmaiar depois desse ataque tão violento. Vanusa, você está aí no local onde esse crime aconteceu e a gente fica imaginando a revolta da Karina, né Vanusa? Ela está revoltada, assustada. Eu estou falando ao vivo agora aqui do ponto de ônibus, onde todos os dias a Karina, essa porteira de 43 anos, pega o ônibus, pega o coletivo. Ela vem andando de casa, ela mora aqui em Campo Grande, né, Cariacica. Vem andando 4h40, 4h45 e todos os dias vem pra cá. Geralmente, pedir pra Alex mostrar, ela fica aqui embaixo do abrigo. Só que hoje, na hora que ela chegou, o que aconteceu? Tinha um rapaz deitado aí no banco. Então, ela ficou impossibilitada de sentar aí e aguardar o ônibus. O que ela fez? Ela se afastou, né, ficou mais pra trás e acabou ficando justamente aqui, ó. Vou pedir o Alex pra mostrar. Nessa calçada, aqui, ó. Olha só a marca que ficou. Isso aqui são ferimentos, né, que foram provocados durante esse ataque. A Karina tá aqui comigo, gentilmente falou com a gente. Ela não tem nenhum problema em mostrar o rosto, né, Karina? Você tava indo trabalhar, como é que foi? Você tá bastante machucada. Conta pra gente como é que foi esse ataque. Então, eu tava indo trabalhar. Aí os moleques chegaram e perguntaram quantas horas que teria o ônibus. Falei, 5 horas. Nisso, faltava 10 minutos. Quando eu penso que não, um pulou atrás e já me deu o mata-leão. Então, eu segurei os bagos dele, apertei. Foi a única reação que eu consegui ter. E desmaiei em seguida. Depois disso, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu acordei pouco tempo depois também. Não sei o tempo que durou, mas eu desmaio. Eu acordei e tava com o nariz todo sangrando, já tava machucada, sem entender o que tinha acontecido. E passou um rapaz. E eu pedi ajuda, mas o cara também não sabia o que fazer. Aí acabou vindo o ônibus, eu peguei e fui embora, entendeu? Sim, sem rumo, porque eu fiquei tão desorientada. Agora, você tá bastante machucada. Você acha que eles acabaram te agredindo no momento em que você desmaiou ali? O que você acha que aconteceu? Foi, foi depois que eu desmaiei. Porque a única agressão momentânea, enquanto eu tava acordada, foi o mata-leão. Depois disso, eu apaguei, entendeu? Que eu apertei o cara e apaguei. Você acredita que seria assaltada? O que será que provocou isso? O que você acha? Cara, não sei. Porque não levaram nada, entendeu? Não me assaltaram. Não sei se eles assustaram por eu ter desmaiado. Porque igual os outros acham, pode ser alguém que mandou. Eu falei, não é alguém que mandou, porque eu não conheço quase ninguém aqui. Eu não tenho inimizade aqui, entendeu? É justamente, olha só, o Bruna e Jorge, a Karina, ela mora pouquíssimo tempo no Espírito Santo. A família não é daqui. Então, ela tá conhecendo ainda os lugares aqui no Estado, mais precisamente aqui em Cariacica, onde ela mora há algum tempo. Ela não conhece tanta gente. Então, você acha que realmente pode ter sido aí que eles viram você, né? Uma presa fácil pra um assalto? Imagino que sim. Só não entendi porque realmente não levaram. Quando eu acordei, minha mochila tava intacta. Não levaram nada. Não pegaram. Como é que tá? É claro que eu tô vendo que você tá machucada fisicamente, mas como é que tá seu psicológico? Meu psicológico tá só no ódio, né? Igual eu falei, eu não tô abalada psicologicamente de ficar chateada. Então, eu tô com raiva mesmo, porque os outros falam assim, ah, chama a polícia. Igual eu falei, eu posso chamar a polícia, a polícia vai fazer o trabalho dela, mas a gente não tem justiça pra isso. Que dá pra ver que eles eram menores de idade. Não vai dar nada pra eles, entendeu? Então, meu desânimo é nisso aí, que não vai ter justiça. Eu vou ficar indo atrás de polícia à toa. Agora, o sentimento, é claro, você como trabalhadora, acorda muito cedo pra ir trabalhar e não ter segurança, né? Passar por uma situação dessa em via pública, num ponto de ônibus. É revoltante, entendeu? Tem mais ou menos um mês que eu pego ônibus aqui, nesse horário, vi a turma passar uma vez só também. Uma vez só, entendeu? Então, é complicado. E a gente que é mulher é igual a paz, a gente não tem um minuto de paz, cara. É triste isso. O que você quer que aconteça agora, Karina? É, o que eu queria que acontecesse, todo mundo quer que abaixasse a pena, entendeu? Pra ver se a pessoa paga pelo crime. Porque, infelizmente, hoje em dia, os menores estão piores do que muitos adultos pra cometerem crimes. Como é que vai ser daqui pra frente pra você ir trabalhar, né? Porque a gente acaba ficando com medo, né? Ah, vamos ver lá o que eles vão arrumar na empresa, né? Se vai mudar meu horário, o que vai acontecer. Na verdade, eu vou ter que mudar meu lugar de pegar ônibus. Eu não vou ficar pegando ônibus aqui também mais, né? Infelizmente, não tem como mais pegar. Vou ter que pegar também ônibus em outro local. Agora, uma coisa que é importante falar, assim, segurança pública é obrigação do Estado, né? A gente sabe disso. Agora, a empresa, então, ela vai ter que mudar o horário porque você não pode pegar o ônibus cedo porque é arriscado? Ué, vamos ver. Porque, infelizmente, né? A gente que fica a mercê de bandido. Igual eu tô falando. Eu tô mostrando a minha cara aqui justamente por causa disso. Porque eu não tenho medo. Eu não vou esconder minha cara. Não foi eu que fiz nada de errado, entendeu? Então, eu não vou esconder. E, mulheres, vocês tomem cuidado. Vocês que trabalham cedo, assim, igual eu, entendeu? Eu tomo muito cuidado. Porque eu tomei, tomei cuidado. Mesmo assim, me lasquei. Tá certo. Obrigada, viu? Olha, volto com vocês aí. A gente torce pra que, assim, as autoridades policiais, né, prestem atenção aqui nesse trecho da Avenida Espejado do Garcia, que é muito trabalhador. Agora há pouco, o ponto de ônibus estava lotado, viu? Eu, Jorge e Bruna. Então, assim, de manhã, é claro que não tem toda essa quantidade de gente, mas tem gente que acorda cedo, que precisa trabalhar. Como a gente, né? Isso mesmo, Jorge e Bruna? Pois é. Nossa solidariedade aí, a Karina. Um abraço pra ela. A gente entende a revolta. É importante que seja confeccionado o boletim de ocorrência pra que a polícia consiga mapear, fazer o mapa do crime. Mas, sabe-se que ali é uma região, de fato, que fica muito deserta de madrugada, mas tem muito trabalhador no ponto. Será que não dá pra fazer uma ronda ostensiva, a polícia militar reforçar o patrulhamento por ali? Revoltante. A gente vê o trabalhador tendo que mudar o lugar onde pega o ônibus pra não ficar à mercê de bandido. Valeu, Vanusa. Obrigada pelas informações. Abraço aí na Karina. Qualquer novidade, volta a chamar a gente. Um homem de 56 anos foi preso com droga dentro da mala na rodoviária de João Neiva. Durante o patrulhamento, os policiais militares perceberam o homem em atitude suspeita. Eles desceram da viatura e decidiram abordá-lo. Na mala dele, os policiais encontraram mais quatro tabletes de cocaína. Para a polícia, ele diz que veio de Belo Horizonte e seguia para São Mateus, onde possui residência fixa. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Aracruz. Caçada a bandidos na Bahia de Vitória, até um helicóptero ajudou a capturar os criminosos que estavam em uma ilha. As imagens foram feitas pela equipe do Nota Air, do alto. Eles monitoraram a embarcação dos bombeiros que levaram os policiais militares até uma ilha entre São Pedro e Resistência, na capital. A informação era de que suspeitos estariam embalando e escondendo drogas ali, nessa região. Uma embarcação usada pelos suspeitos e vasto material para embalar drogas foram localizados. E olha, a Polícia Federal cumpriu 17 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Foram apreendidos mais de 25 milhões de reais numa operação contra empresas de fachada. Entre os bens bloqueados, a gente vê aí apreensão de joias, balas, mas teve também lancha. E Suzy Faria vai chegar aqui pra gente. Teve até cavalo também, Suzy? Exatamente, meu amigo. Além de tudo isso que você mostrou, até cavalos de raça foram apreendidos nessa operação. A Alapá, que cumpriu os mandados não apenas aqui no Espírito Santo, como também em Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, uma mulher que estava de posse de uma arma com numeração raspada foi presa em flagrante. Aqui no Espírito Santo também teve prisão em flagrante. E foi justamente do alvo dessa operação um capixaba de 44 anos, que é dono desse Aras, lá em Santa Tereza, que teve os cavalos apreendidos. E dentro da casa dele também foram encontradas várias armas de modo irregular. Ele acabou preso. Mas acredita, não foi a primeira vez. Já é a terceira. Por duas vezes ele foi autuado por evasão de divisas, por manipular o sistema financeiro, evadir receitas como doleiro. Mas mesmo que ele tenha usado o tornozeleiro eletrônico, foi solto e continuou praticando o mesmo crime. Quem fala sobre essa operação é o superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas. Vamos ouvi-lo. Essas empresas criavam contratos de câmbio fraudulento para mandar dinheiro para o exterior. Além disso, eles subornaram também funcionários de bancos para conseguir empréstimos que não eram pagos posteriormente ou para licitar e não entregar o bem que era comprado pelo serviço público. A cabeça da associação criminosa é aqui do Espírito Santo. Foi preso em flagrante hoje. Não havia mandado de prisão contra ele, mas no local onde ele estava foram encontradas armas e ele não tinha o porte dessas armas. Foram apreendidas com ele armas de calibre pesado, fuzis, calibre 12, pistolas. Em razão do porte legal de arma de fogo, ele foi preso em flagrante. Foi trazido aqui para a superintendência, está sendo lavrado flagrante. Ele foi ouvido, então, pelos crimes que já haviam sido praticados, mas também pelo porte legal de arma de fogo. E não é só isso não, viu? Esses mandados que foram cumpridos aí foram também direcionados para as empresas laranjas, que compõem esse grupo, essa quadrilha especializada na evasão de divisas aqui. O secretário explanou mais um pouquinho sobre isso e disse ainda que muitos agentes bancários, muitos gerentes de banco foram comprados por essa instituição para facilitar a aquisição de empréstimos falsos também, que eram ligadas a essas empresas laranjas, também falsas. E mais, disse que pessoas davam, deixavam o nome delas serem usados por essa quadrilha mediante o pagamento de algum valor. variava aí entre 2 mil e 3 mil reais mensais para que elas pudessem, para que essa quadrilha pudesse usar o nome. E outros casos, como se refere aí às licitações fraudulentas, inclusive essas pessoas tinham participação no valor da obra que variava de 2% a 3%. Agora todos eles estão envolvidos e vão ter que se explicar para a polícia e para a justiça. E outra coisa, este homem que não teve o nome revelado, que tem 44 anos, é um empresário aqui da Praia do Canto, que tem esse Áreas em São Mateus, de acordo com a Receita Federal, deve nada mais, nada menos do que 700 milhões de reais em impostos, em débitos tributários. Tudo isso vem através do rastreamento da Receita por conta dessas empresas laranjas. Mesmo que não estejam no nome dele, foram rastreadas e se chegaram até a esse empresário. Enfim, a Polícia Federal continua investigando para puxar mais esse novelo aí, que está um pouquinho esticado, mas pelo jeito está conseguindo embolar certinho e trazer à tona todos os envolvidos. Jorge e Bruna. A gente acabou de ver o cavalo, o cavalo é caro, cavalo de raça e também muitas bolsas também, bolsas caras também. Agora, Suzy, você tem alguma informação rapidamente, porque eles fraudavam licitações. A polícia já identificou prefeitura, já identificou funcionários envolvidos? Olha, funcionários tem, prefeituras eles não quiseram falar, ainda não. A investigação segue no curso, mas há, ao que se sabe, um sítio que eles estavam vendo lá em Guarapari também, envolvido nesse esquema. Mas, por enquanto, eles não quiseram falar aí sobre o envolvimento dessas prefeituras em obras. E como você viu, né? Eles licitam a obra, fraudam a obra e, no final das contas, não entregam. Agora, Jorge, eu só queria rapidamente falar aqui para você sobre as autuações dessas pessoas envolvidas, ó, evasão de divisas, sonegação fiscal, falsidade ideológica, fraude em licitação, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, porte legal de arma de fogo e associação criminosa. Quase não tem fôlego para falar isso tudo, aí você vai me perguntar, mas essa pessoa ainda corre o risco de ir para a rua? Uma pergunta que a justiça deveria responder. Jorge, Bruno. Vamos aguardar a resposta, né, Suzy? Obrigado aí pelas informações. Gente, é o seguinte, o zoológico de Marechal Floriano, onde o filhote de onça foi abocanhado, vai ser multado, tá? Bem, isso porque, de acordo com o IEMA, o zoológico descumpriu algumas regras e, olha só, Gê, não tem autorização para reprodução de animais. Olha que grave isso. Mais grave ainda do que estava, né? Pois é, vamos conversar com a Tainara Nascimento ao vivo, que traz essas informações para a gente. Tainara, com você, minha amiga. Pois é, Bruna, uma sequência de erros que o IEMA aponta aí, né? Como você disse, não tem autorização para fazer essa reprodução. Mas já que aconteceu, ele deveria separar essa fêmea, só que sequer tinha ciência. Então, vamos lá. Não tinha autorização. E quem tem que fazer esse controle é o próprio estabelecimento, o próprio zoológico de Marechal Floriano. Existe um plano, um planejamento para que isso não aconteça. Então, é sinal que não aconteceu, porque essa gestação ocorreu ali dentro. Já que aconteceu, deveria ter separado essa fêmea, principalmente do macho, para não acontecer essa imagem que a gente acompanha agora, dele sendo abocanhado aí pelo macho da mesma espécie. E essa cena foi gravada por esses alunos aí de uma escola pública da Serra, que estavam aí no zoológico, visitando, tendo ali contato com esses animais, um momento bonito, quando de repente foram deparados aí com essa cena terrível. Então, o IEMA apontou essa série de erros, calculou tudo em uma multa que a gente não teve acesso ao valor. Mas ela será aplicada. Agora, a gente também tem notícia boa, novas imagens aí do filhotinho sendo tratado pela mamãe, a mamãe onça. O IEMA afirmou que não sabe ainda o sexo do animal, porque preferiu não ter contato. Inicialmente, os dois vão ficar ali em uma sala reservada. Nesses primeiros dias, ela acompanhando ali, como se fosse ali na natureza, seria assim que deveria acontecer. Ela sozinha, fora do macho, cuidando ali do filhotinho. O IEMA vai preservar esse primeiro momento. Depois, a gente vai continuar acompanhando o caso, saber aí desse crescimento desse filhote. Jorge, Bruna. Certo, Tainara. Obrigada aí pelas informações. Que bom que foi investigado para que isso não aconteça mais e tem que continuar monitorando por lá, né? Valeu, minha amiga. Daqui a pouquinho, a gente volta a conversar com você. Uma mulher foi parar na cadeia por maltratar os três filhos na serra. As crianças de 2, 7 e 10 anos eram agredidas e trancadas em casa. Pois é, a suspeita é que elas seriam espancadas com pedaços de madeira. Quanta maldade, né? Vamos conversar com o repórter Vanusa Santana, então, para entender essa história. Ô, Vanusa, tudo aconteceu ali dentro da casa da família, né? Exatamente, Bruna Maria. A família mora no bairro Cidade Pomar, na Serra. Ontem à noite, os policiais militares receberam a denúncia de que essas crianças aí, com idades entre 10 e 2 anos de idade, estariam trancadas sozinhas, sem um responsável dentro de casa. E foi o que a polícia realmente encontrou quando chegou lá. O maior, né, de 10 anos, estaria responsável, segundo ele, né, pelos irmãos mais novos, um menino de 7 e uma menina de 2 anos de idade. Os policiais tentaram o contato com a mãe ali, e a mãe tentou dizer que não, que havia saído há pouco tempo, mas, segundo vizinhos, essas crianças estariam sozinhas ali durante muito tempo, desde as 6 horas, no finalzinho da tarde. E que os maus-tratos eram recorrentes, e essa situação também era recorrente ali, que eles sempre presenciavam gritos das crianças ali no entorno. Na manhã de hoje, a gente foi atrás dessa história, porque a mãe acabou presa, né, no momento em que chegava de volta em casa. A gente foi atrás dessa história, apuramos direitinho. Vocês de casa acompanham agora a reportagem que eu preparei. A mãe das crianças, uma mulher de 33 anos, foi presa pela polícia militar no momento em que chegava em casa, no bairro Cidade Pomar, na Serra. Segundo a polícia militar, ela é suspeita de abandono de incapaz e de maus-tratos aos próprios filhos. Três crianças de 10, 7 e 2 anos de idade. Foi uma denúncia anônima que trouxe a polícia militar até o bairro Cidade Pomar. A denúncia era de que três crianças estariam trancadas dentro de casa, sem um responsável. Assim que os policiais chegaram no bairro, eles chamaram no portão. Veio uma criança de aproximadamente 10 anos e disse que estava sozinho, sim, e que a mãe havia saído. Ele passou o contato da mãe, os policiais então ligaram. A mulher, que é mãe das crianças, negou que havia deixado as crianças sozinhas por muito tempo. Disse que tinha saído de casa para poder pegar um dinheiro. Mas ao fundo da ligação, os policiais puderam ouvir que tinha uma música alta e também um barulho de risadas. Foi nesse momento que os policiais decidiram, então, arrombar o portão. O Conselho Tutelar também foi chamado. Enquanto a PM tentava arrombar o portão da casa, vizinhos revoltados relataram à polícia que as três crianças vinham sofrendo maus-tratos há muito tempo. Quando os policiais entraram na casa, eles viram que uma das crianças estava deitada no sofá da sala e dormia. Ali eles começaram a tentar acordar essa criança insistentemente, mas ela não correspondia, não acordava de jeito nenhum. Segundo o boletim de ocorrências, essa criança estaria, aparentemente, sob efeito de calmantes. Ao conversar um pouquinho mais com as outras duas crianças, os policiais descobriram que aquela situação era rotineira. Constantemente, eles ficavam sozinhos em casa para que os pais saíssem. Eles também relataram maus-tratos. Eles teriam sido surrados com o auxílio de um pedaço de madeira. O objeto, segundo o Conselho Tutelar, foi encontrado embaixo de um travesseiro. A mãe das crianças acabou presa ao chegar em casa. Ela foi levada para a Delegacia Regional da Serra. Já as crianças passaram a noite em um abrigo. Fomos ao endereço da família na manhã de hoje, no bairro Cidade Pomar. Encontramos o pai das crianças em casa. Ele não quis gravar entrevista, mas negou o abandono e maus-tratos aos filhos. Questionado o porquê dos filhos estarem em casa sozinhos, sem um responsável, disse que é pedreiro e que trabalha à noite. Pois é, a gente entrou em contato com o Conselho Tutelar para ter mais detalhes, saber como estão essas crianças. Elas continuam em um abrigo que ontem acabaram sendo levadas porque eles tentaram ali, a todo momento, localizar algum familiar que pudesse se responsabilizar por elas, mas eles não encontraram. Então, essas crianças foram levadas para o abrigo. Como eu disse, elas vão passar por um procedimento, por uma avaliação médica, para saber o estado de saúde delas. A gente agora também vai falar sobre o que acontece agora. O Conselho Tutelar, por meio de nota, disse que a situação vai ser encaminhada para a promotoria da infância e vara da infância, que juntamente com a equipe técnica do acolhimento institucional ficará responsável pelo acompanhamento do caso e as providências que devem ser tomadas em seguida. Bruna, Jorge? Pois é, muito triste essa situação. Muito. Importante também saber onde está o pai dessas crianças, né, Vanusa? E o Conselho Tutelar acabou de mandar para a gente agora um vídeo que a gente está preparando, nossa edição está preparando, né? Um vídeo com uma informação muito importante. Daqui a pouquinho a gente volta com você para falar sobre esse assunto. Obrigado. Obrigada, Vanusa. Olha, a gente teve acidente grave na BR-101 na Serra. Um motoboy foi atingido por um poste que caiu depois de uma batida envolvendo duas carretas. Olha que coisa, né? O motorista de uma das carretas teria perdido o freio e para não bater no caminhão dos correios, ele desviou para o canteiro. Mesmo assim, ele acabou atingindo o baú. Na sequência, a carreta bateu no poste que caiu e atingiu a moto que estava parada no semáforo. O motoboy foi socorrido para o hospital. Gente, é o seguinte, vamos dar aqui um pouquinho de assunto. Vocês lembram, né? Da nossa grávida aí do sexto. Essa foto vai mudar, né? Vai mudar daqui a pouquinho, vai ter que ficar maior para caber mais gente. A nossa mãe do sexto, Capixabas, vai ter que ser internada já na próxima terça-feira, dia 5 de setembro, para aguardar bem quietinha lá no hospital o parto dos bebês. Quem não está quieto são os filhinhos ali dentro, né? Gente, a Kézia Romualdo está grávida de seis meses. Ela já tinha antecipado essa informação para a gente aqui no TN durante uma entrevista exclusiva de que ela realmente iria se internar antes do nascimento. De acordo com a Kézia, ela vai ficar no hospital em Colatina. A internação é necessária por causa de um afinamento do colo do útero. O médico responsável pela Kézia, o Tiago Martinelli, que é especialista em gestação de alto risco, e também em medicina fetal, ele explicou por que ele pediu a internação. Ele disse que a Kézia está entrando em uma época mais arriscada aí da gestação até agora. Está tudo bem, tá gente? Mas existe aí um risco grande de nascimento prematuro, então a internação é uma prevenção. Pois é, a internação não significa que o parto está perto. Ela será monitorada 24 horas por uma equipe para analisar aí esse afinamento, tá? E garantir a segurança da gestação e também dos bebês. O objetivo é chegar ao menos até 30 semanas de gestação. Vai chegar, se Deus quiser. Vai chegar com fé em Deus. A Kézia está na 22ª semana. E já sabe, né, como a gente já sabe, o sexo dos bebês são quatro meninos e duas meninas. É, até o dia da internação, então, a Kézia vai ficar em casa, quietinha, de repouso absoluto, aproveitando cada minuto ao lado aí da filha mais velha que a gente estava vendo na foto. Durante a internação, ela vai ser acompanhada aí pela mãe dela, a dona Edna. E ela, a mamãe de seis filhotes, seis filhinhos, explicou o porquê da internação. A gente conseguiu falar com ela. Pode rodar aí. Eu vou me internar terça-feira, só mesmo por precaução. Os exames estão tudo bem, graças a Deus. Os nenéns estão bem, engordando, crescendo, desenvolvendo. Essa internação mesmo é porque meu colo do outro está afinando, né, por causa do peso da minha barriga estar muito pesado e muito grande. Então, eles querem, né, que eu aguente até sete meses. Por isso, eu vou me internar, tá, gente? Mas não é pra ganhar os nenéns agora. O médico só fala comigo que eu preciso chegar ao menos de 32 semanas ou 30 semanas. Já seria uma bênção pra ele. Então, assim, a minha rede de apoio já está preparada. Graças a Deus, tô bem. Minha pessoa já tá tudo certinho. Vai ter as equipes de enfermeira aqui em casa. Vai ter minha sogra, vai ter minha mãe, eu, meu esposo. Então, assim, tá tudo certinho, graças a Deus. É, gente, eu falei filhotes aqui de brincadeira, tá? Ah, deixa de ter, né? É, fofinho. Ó, a Kézia criou uma campanha no Instagram pra quem quiser ajudar nessa missão aí dos cêxtuplos. O endereço oficial tá aparecendo aí na tela, né? Você anota isso daí, registra. Já acessa o seu celular, já entra e ajuda. Qualquer ajuda é bem-vinda. Muito bem-vinda. A gente vai ficar aqui na torcida. Gente, vamos dar aqui agora um pouquinho de assunto, que é o seguinte, tá, Gê? Moradores estão acuados, crianças sem aula, depois de muitos tiros em São Torquato, Vila Velha. A gente vai voltar a falar com a Suzy Farias sobre esse assunto. Suzy, o que você traz de novidade pra gente a respeito aí dessa noite, dessa manhã de terror em São Torquato? Bruna, é essa informação gravíssima que você falou aí. Como os moradores estão acuados, as escolas preferiram não ter aula, até por uma questão de segurança, trânsito das crianças pra um lado e pro outro ali na rua, né? Surge um tiroteio, como aconteceu hoje pela manhã. Então, os pais decidiram não levar as crianças a escolas. Duas escolas municipais da prefeitura, uma de tempo integral e outra de dois turnos, decidiram também fechar as portas, não ter aula pra essa questão de segurança que fica complicada. Agora, nós recebemos há pouco dos moradores que estão acuados lá em cima, dizendo que está circulando nas redes sociais um comunicado de que amanhã vai ter confusão lá. Que isso está sendo criado por essas pessoas que se intitulam donos do pedaço e que teria confusão lá. Mas a gente não acredita até porque crê que a polícia vai agir preventivamente pra evitar que cidadão de bem, comerciantes, acabem feridos nessa situação. Então, hoje, não teve aula lá, teve tiroteio de manhã, teve morador ferido. E eu estive na região pra conversar com as pessoas e aí você vai ver o drama que novamente moradores dessa região passaram a viver. Vamos acompanhar. Eu tô aqui agora, velho, velho, tudo, 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 todo mundo, tá todo mundo bem arrumado. Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo. Moradores que vivem ao redor do Morro do Boa Vista em Santo Oroquato, Vila Velha, voltaram a viver momentos de tensão. Ontem, a tranquilidade foi interrompida pelo som dos disparos. Se não bastassem os tiros da noite e também da madrugada, hoje, por volta das seis horas da manhã, novos disparos causaram terror. Tinha parado, graças a Deus, mas agora infelizmente voltou feio. Novo tiroteio aconteceu hoje pela manhã aqui no Morro do Boa Vista. E é claro que por uma questão de segurança, não pudemos subir até lá. Mas ficamos sabendo que uma pessoa saiu daqui ferida. Um homem que acabou sendo encontrado depois daquele caminhão ali. Algumas pessoas disseram que ele apenas caiu e bateu a cabeça. Mas uma informação extraoficial que chegou pra gente é que ele teria sido espancado lá em cima, teria pernas e braços feridos e também teria sido atingido por um tiro. Um dos projetis a gente acabou encontrando aqui embaixo. Mas ninguém quer falar. O homem continua internado. Viatura da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Vila Velha passaram pelo bairro. Foram até nas escolas que estavam com os portões fechados. As poucas mães que arriscaram levar os filhos voltaram para casa. Quem fala é só por meio de áudio. Aqui há risco em qualquer ação dos moradores. Suspenderam as aulas da escola hoje. Por quê? Por causa do tiroteio. Moradores relatam que viram cerca de 20 a 30 homens armados. Eles amedrontam os moradores, expulsam famílias de casa e seriam também responsáveis pela morte de um adolescente na última terça-feira perto de uma creche, justo quando os ataques começaram. Quando a polícia sobe o morro, o bando se refugia em meia mata, dificultando a prisão. Enquanto isso, a população de bem continua refém. Jorge e Bruna, os moradores estão dizendo para a gente que esses tiroteios têm acontecido com frequência. E é claro, levam medo para qualquer um. Inclusive, se os caras que estão lá desconfiam que algum morador está fazendo imagem, está gravando, registrando alguma coisa, eles tomam o celular e ainda espancam a pessoa. Ou seja, é preciso que a polícia volte a agir como agiu no passado para trazer a tranquilidade que eles conseguiram colocar naquele morro e evitar que pessoas de bem acabem mal por conta de alguns bandidos. É com vocês aí no estúdio. Com certeza, ninguém quer isso, né? Suzy, minha amiga, obrigada aí pelas informações. Valeu. O assunto agora é o viaduto de Carapina, inaugurado há pouco mais de um mês, já apresenta problemas. Com as últimas chuvas, a calçada está cheia de buraco. E lembra da proteção arrancada? Quando o carro caiu lá de cima, ainda não foi reparada. A estrutura está assim, parece até estar desmanchando. Parte da calçada cedeu formando buracos, relevos e, em alguns casos, deixando até a ferragem exposta. Quem passa por aqui a pé ou de bicicleta se revolta. Isso aqui foi feito muitas carreiras, né? Vai ter que fazer de novo, né? Outro gasto, né? E a qualidade? O que a senhora achou da qualidade? É, péssima, né? Até as paredes de lado, está toda rachada, fazendo medo. A obra foi inaugurada há pouco mais de um mês, juntamente com todo o complexo de Carapina, anunciando um investimento de mais de 70 milhões de reais. E se está difícil passar por aqui, quem tem a visão, imagina para deficiente visual, já que a estrutura que deveria dar acessibilidade também foi comprometida. Muito pouco tempo que fez isso aqui. Está tudo destruído já, né? Aqui, lá embaixo, na frente. Já está afundando aqui, ó. Isso aqui, para descer, é pouca coisa. Se der mais uma chuva, isso aqui desce, errei. Porque ninguém sabe a estrutura que eles fizeram embaixo, entendeu? Há quase um mês, um professor de educação física voltava do trabalho quando atravessou a grade de proteção com carro. Mesmo com todo esse tempo, até hoje, a grade não foi reposta, ficando apenas com esse tapume, com avisos. Isso foi um serviço que eles fizeram assim, né? Com pouca material e falta de amor também, né? Com a gente para fazer isso aqui. Porque eles já estão quebrando lá embaixo tudinho. Já deu muito, ó. Olha o problema que deu aqui, entendeu? Péssima a qualidade do serviço. É só falta aquele tapume cair também, né? Com o vento que está fazendo, aquele tapume atingir ali, né? Onde eles jogam futebol. Agora, o trânsito realmente melhorou ali na região, mas precisa fazer os reparos. A Secretaria de Mobilidade disse que o defeito na calçada não apresenta nenhum risco aos pedestres e o reparo será feito nos próximos dias. Mas como assim não apresenta? Se passar alguém ali com bicicleta, não é, gente? Alguém tropeçar? Um idoso, né? Tem risco, sim, tem risco. A grade já foi encomendada e a substituição está prevista para os próximos dias. Agora, a Bruna Maria tem um recado para a gente. Já viu a premiação do Capixaba Cap desse domingo? Tem duas touros para você. São duas picapes só no quarto prêmio. É isso mesmo. No próximo domingo, no quarto prêmio, tem duas touros Endurance. São duas picapes no valor total de R$ 260 mil. Ainda tem R$ 10 mil no primeiro e segundo prêmio. E uma CG 160 no terceiro prêmio. E não parou por aí, não, viu? Ainda tem 15 prêmios de R$ 1 mil no giro da sorte. Tudo com dupla chance de ganhar. Aponte o seu celular para esse QR Code aqui. Compre agora ou compre num ponto de revendas aí, pertinho de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título. É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então, presta atenção. Tem duas touros Endurance no quarto prêmio do Capixaba Cap no próximo domingo. Duas picapes. Não perca tempo e garanta já o seu Capixaba Cap por apenas R$ 10 mil. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. O grupo João Santos celebrou um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para regularizar dívidas. Isso, e também assegurar o pagamento do FGTS de 20 mil trabalhadores. Foi a maior transação tributária realizada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional até hoje. O acordo firmado com o grupo João Santos vai permitir a regularização de dívidas de aproximadamente R$ 11 bilhões, sendo R$ 270 milhões de dívidas de FGTS e vai beneficiar mais de 20 mil funcionários e ex-funcionários. A negociação envolveu 41 empresas do grupo. dos mais diversos setores econômicos, como agronegócio, comunicações, indústria de cimento, serviços de táxi aéreo e logística. Através de concessões mútuas, o grupo empresarial que está em processo de recuperação judicial vai continuar operando em condições normais, retomando atividades que estavam paralisadas e preservando empregos. O acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional teve os seguintes termos. A dívida ativa do grupo empresarial com a União foi reduzida de R$ 10,7 bilhões para aproximadamente R$ 4 bilhões depois de descontos sobre juros, multas e encargos. O grupo João Santos tem o prazo de 60 dias, prorrogável por mais 45 dias para dar uma entrada de R$ 230 milhões, que serão usados prioritariamente para o pagamento de dívidas do FGTS. O saldo remanescente deverá ser pago em até 36 meses, podendo ser estendido para até 120 meses. É uma satisfação muito grande o fechamento desse acordo. Foi um acordo que durou, a negociação toda, durou cerca de dois anos e após todas as tratativas chegamos a um bom termo. Acho que a relevância, tanto institucional para a Procuradoria, como para o grupo, para a economia e a sociedade, na prática o desconto efetivo desse grupo ficou em torno de 60% e o pagamento a gente fez de uma forma escalonada, seguindo esse cronograma, esses prazos, esses marcos de 36, 60 ou 120 meses. Então a gente espera que com isso o acordo venha a ser satisfeito e o crédito público seja resgatado e a atividade econômica do grupo também trazendo os benefícios que a sociedade tanto espera. O grupo assumiu um compromisso em quitar essa dívida e vai adotar todos os meios necessários para liquidá-la. A verba prioritária desse acordo é o FGTS e dentro do FGTS é o FGTS recisório. Então o valor que vai ser pago a título de entrada soluciona boa parte das demandas de ex-funcionários que têm direito a essa verba. Por meio da transação tributária conseguiu se equacionar o interesse do grupo de recobrar sua cidadania fiscal, passar a recolher seus tributos em dia, manter sua função social de gerar emprego, gerar renda e ao mesmo tempo pagar os seus tributos correntes e os seus tributos que anteriormente eram devidos e que por circunstâncias ocasionais não haviam sido pagos tempestivamente. Então é uma transação que simbolifica a harmonização de interesses e um passo na frente, uma nova era na administração do grupo. Agora meio dia, 37 minutos, minha amiga Tainara Nascimento já está por aqui. A Tainara, a gente está no Hospital Infantil de Vila Velha porque é o seguinte, hoje tem o encerramento do Agosto Dourado que incentiva o aleitamento materno com uma ação muito especial e importante que está acontecendo, né Taya? Com você. Exato, Bruna. Já aconteceu, acabou agora, mas a gente tem as imagens. Um momento bonito foi o chamado Mamaço. É uma ação que acontece em todo mundo, em que as mamães se reúnem ali com os filhos e começam a amamentar e compartilhar experiências da gestação, do pós-parto e também ressaltar a importância do aleitamento materno. Muitas crianças ali eram recém-nascidas e também prematuras e aí elas reforçaram como que essa ação ajuda ali na ganha de peso, na ganha de nutrientes e aí a criança cresce mais saudável. Mas também tem muitos benefícios para as mamães. Mas quem vai explicar melhor pra gente são as organizadoras, as coordenadoras do evento. Vamos conferir? No início, né, a gente tem que a criança, ela não recebe nenhuma vacina, então é a primeira vacina que ela recebe, que é um leite vivo, né, o leite da mãe, ele também serve de alimento, mas ele também serve como desenvolvedor de muitas coisas, além do vínculo da criança com a mãe. Criança que mama no peito adoece muito menos, tem muito menos diarreia, muito menos infecção respiratória, muito menos infecção intestinal e aí ele vai conseguir, como ele vai adoecer menos, ele vai poder se desenvolver mais. Criança que mama no peito também tem um melhor desenvolvimento do sistema neurológico, porque as gorduras que tem no leite materno conseguem mielinizar melhor o seu sistema nervoso. E aí, com tudo isso, com todos esses benefícios, é uma criança que vai ter qualidade de vida melhor. Logo no pós-parto imediato, se o neném mama no peito e essa alimentação se estabelece, ela tem uma redução, uma contração do útero com redução da hemorragia pós-parto, né? E ela também vai ter a sua parte metabólica funcionando de uma maneira mais eficiente, mais fisiológica. Então, ela perde o peso corporal mais rapidamente. Pois é, né? Nós vimos aí o quão rico é o aleitamento. Por isso, é conhecido como maçã de ouro e daí que vem agosto dourado, esse nome em homenagem a essa ação. Agora, o evento também foi bonito, a gente não citou o coral, a gente tem imagem, foi com música e muita coisa, muitas homenagens, mas a coordenação também pediu para ressaltar que o banco de leite aqui do Imaba está muito baixo. E muitas mamães precisam, mas esse banco é reservado principalmente para cuidar das crianças que nascem de forma prematura, no próprio hospital. E assim, precisa dessa doação. Tem muita mamãe que tem o excesso de leite, né? Às vezes tem não só para o seu filho e pode doar. E aí, é só entrar em contato com o Imaba para fazer essa doação e ajudar quem tanto precisa nessa ação, que é muito rica, por isso leva o nome agosto dourado. Bruna, Jorge? Isso aí, aleitamento materno é extremamente importante. Quem puder doar também o leite materno é sempre muito bom. Tainara, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Valeu! O governador Renato Casagrande fez hoje o trajeto na ciclovia da terceira ponte. Ele saiu da residência oficial em Vila Velha e foi até o Palácio Anchieta. Sete da matina, Casagrande sai da residência oficial na Praia da Costa, já preparado, prontinho e equipado para pedalada. Uma pedalada histórica. Estamos saindo da residência para atravessar a ponte pela ciclovia e vamos até o Palácio Anchieta. Lógico, eu não posso fazer todos os dias, mas é uma demonstração de quem pode, quem tem uma agenda, que segue uma rotina, pode fazer sim. Pode fazer para poder tirar carro da ponte, pode fazer para poder melhorar a sua saúde, pode fazer para poder passear. E o trajeto começa, da residência em Vila Velha até o Palácio Anchieta, no centro de Vitória, utilizando a ciclovia da terceira ponte. O governador vai pedalando e contando a experiência. Além dessa ciclovia da vida, vocês também estão acompanhando como já melhorou o trânsito, as duas faixas a mais na terceira ponte. Melhorou mesmo? São cerca de 3 quilômetros de passeio com uma vista maravilhosa do mirante. Nesse meio tempo, já em Vitória, uma galera vai descendo e contando a experiência. E eu achei que foi uma das melhores obras aqui do estado, porque a gente usa a bicicleta para o meio de transporte, foi muito adiante. É claro que tem a questão do esporte, do lazer, do turismo, isso é inegável, né? Mas uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que uma das funções primordiais da ciclovia é a prevenção contra suicídios. Só para você ter uma ideia, de janeiro a julho deste ano, foram registradas 31 tentativas. Menos da metade, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, onde foram registradas 63 tentativas de suicídio. Depois de uns 15 minutos de ter saído da residência oficial, Casa Grande chega, ofegante, porém renovado. Ciclovia da saúde, do passeio e da vida. A gente atravessa, atravessa, feliz da vida, chega aqui com a alma mais aliviada e ver essa paisagem linda que a gente tem. Vista linda demais, a ciclovia da vida está aberta diariamente, das 5h30 da manhã às 10h30 da noite. Olha, agora a gente volta a falar do caso da mãe presa por maltratar os três filhos na serra. A conselheira tutelar do município falou sobre esse caso que é tão grave. As crianças foram levadas para um abrigo. Vamos ver o que ela falou. Quando adentraram a residência, puderam visualizar que tinha uma criança de 10 anos, um menino, um outro menino de 7 anos e uma menininha de 2 anos. Não localizaram família, tentaram falar com a mãe que, quando conseguiram, ela estava num lugar de som muito alto. E, segundo os vizinhos, isso é constante, esse abandono dela e os maus tratos que ela tem com essas crianças e ficam constantemente sozinhas. Quando nós pegamos as crianças no DPJ, tentamos falar com a mãe que não conseguia falar nada no momento e nem dar um contato de familiares. Por não ter nenhum contato com familiares, que a prioridade para a criança é estar com seus familiares, não conseguindo esses, nós as levamos para a casa de acolhida para tomarem banho, se alimentar. E, no dia posteriormente, no dia seguinte, que é hoje, dar continuidade no atendimento, que vai ser fazer DML, agora as questões de acompanhamento, a partir do momento que nós do Conselho Tutelar fazemos esse acolhimento, que é um atendimento emergencial de proteção, essas crianças vão ser atendidas pela equipe técnica da casa e pelo juizado da infância. Tá aí, então, esse retorno importante do Conselho Tutelar e a gente, claro, vai seguir acompanhando esse caso. Gente, o funcionário de uma empresa de Linhares está desaparecido desde a última segunda-feira. Jeivit Humberto Rivani Bispo foi visto em imagens da câmera de vídeo monitoramento da empresa quando ele estava saindo do alojamento, olha aí as imagens, onde ele mora com o carro usado para o trabalho. Dentro do veículo também havia equipamentos de topografia. Desde então, Jeivit não atende as ligações nem responde as mensagens. O desaparecimento foi registrado na delegacia e quem tiver alguma informação que possa ajudar a localizar o prestador de serviços, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Agora, George Bitt tem um recado para a gente. Olá, eu tenho um recado muito importante para compartilhar com você. O Movimento Nacional pela Vacinação chegou aqui no Espírito Santo. De 26 de agosto a 16 de setembro, os pais ou responsáveis devem levar as crianças e adolescentes menores de 15 anos até o posto de vacinação com a caderneta de vacinas em mãos. Todas as vacinas do SUS estarão disponíveis para proteger nossos baixinhos e baixinhas contra diversas doenças. Por isso, a participação de todos é fundamental. E você que é adulto pode aproveitar também para atualizar as suas vacinas. Manter a caderneta de vacinação atualizada é dizer sim à vida. Não se esqueça, vacina é vida. Vacina é para todos. E quem ama, vacina. Então, atenção, de 26 de agosto a 16 de setembro, procurem imposto de vacinação para a atualização da caderneta das crianças e adolescentes menores de 15 anos. Para saber mais, acesse gov.br barra multivacinação. Isso aí, agora a gente vai ver uma imagem revoltante de vandalismo, de criminalidade. O homem está andando tranquilamente na calçada e ele já estava agindo, né? Mas a gente observa que antes disso ele aparece andando tranquilamente na calçada, estava com uma ferramenta na mão, vai em direção ao carro estacionado e acerta o objeto no vidro da frente do carro. A gente está vendo novamente esse ataque. Ele tira essa ferramenta, gente. Não dá para ver direito se é um pé de cabra, se é um pedaço de madeira, mas ele tira de dentro da mochila e parte para cima do veículo. Está aí, ó. Esse ataque vai com tudo, sem dó nem piedade. Depois disso, ele sai andando tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Esse caso aconteceu em Bento Ferreira, Vitória. A suspeita é que o homem tenha quebrado o vidro ali para roubar o carro ou tentar roubar algum objeto de dentro desse veículo. O proprietário vai registrar um boletim de ocorrência, mas fica aí o prejuízo. Um absurdo, né? Ó, você já ouviu falar na expressão agosto de Deus? Para você, agosto demorou, foi rápido? Para você, Bruna. Agosto demorou ou foi rápido? Achei que demorou, né? Tem nem feriadinho direito? Pois é. De qualquer forma, está chegando ao fim, tá bom? O mês se despede com um tempo instável no Espírito Santo por causa da presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. Mas a gente está vendo aí ali em Camburi, solzão está esquentou um pouquinho. Quinta-feira esquentou um pouquinho, que eu estou falando em alguns lugares, em outros está quente demais. A quinta-feira segue com previsão de chuva passageira, mas ao contrário do que a gente está vendo, tudo aberto, sem nuvem nenhuma, tá? Há previsão de chuva passageira em algumas regiões. As temperaturas ficam ligeiramente elevadas em todo o estado e na Grande Vitória a mínima é de 21 graus e a máxima de 28 graus. Deixa eu chegar pertinho de você agora, Jorge, porque está rolando a feira dos municípios, Lembro bem, tá? Não é? Vai começar agorinha, né? A partir das duas horas, mas já está tudo montado por lá. Tem mini carretela de Santa Tereza, coagem de café de brejetuba, moqueca de Conceição da Barra. Não sei qual é a mais gostosa. Olha, cardápio farto, tudo de bom. Luciano Rosetti está por lá. Como é que está a movimentação por aí? Pois é, meus amigos, está bombando. E aqui, ó, é como se fosse um mini Espírito Santo, né? Um resumo do Espírito Santo dentro do pavilhão de Carapina. Estou aqui na região aqui, ó, da minha sogrinha, galera, ó. Montanhas Capixabas, Venda Nova, Marechal, Domingos Martins e Companhia Limitada. Está tudo aqui representado. Nesse outro estande aqui, ó, é o estande das regiões dos imigrantes, né? A região dos imigrantes. Bora bater perna, galera. Vamos continuar aqui. Chega aí, Bruno. Vamos passear aqui por essa feira que está bombando. Está muito legal. A galera está arrumando aqui ainda, né? O pessoal está passando uma vassourinha, um pano, ajeitando uma plantinha para deixar tudo preparado e bonitinho para você, ó. O Bruno está mostrando a região da costa e da imigração. Ali à esquerda tem a região do café e tem a região metropolitana também, ó. Região da capital, Vitória. Tem Fundão, tem Guarapari, tem Serra, tem Vila Velha, tem Cariacica. Está todo mundo aqui representado, todos os 78 municípios representados, todas as regiões. O pavilhão está começando a bombar. Vou bater um papo aqui com o meu amigo Juliano. Só identificar para você, o Juliano, ele é gerente da Agência de Desenvolvimento do Micro e Pequeno Empreendedor Aderes. Juliano Nogueira, meu amigo, depois de 15 anos, vocês estão de volta. Parabéns e boa tarde. Boa tarde. A grande festa do Espírito Santo está de volta. 178 municípios reunidos. O melhor que nós temos do Estado está aqui, no pavilhão de Carapina. A gastronomia completa, são 10 regiões, cada um trazendo a iguaria da sua região, a sua qualidade de cada região, a cultura, tudo, turismo, tudo envolvido nesse espaço maravilhoso que até domingo vai ser uma grande festa do Estado do Espírito Santo. Então, passa o serviço para a gente aí, só para a gente deixar o amigo do TN e a galera ligadinha. Hoje, amanhã, começa às 14 e vai até às 22, tá? No sábado, começa às 10 e vai até às 22 e no domingo, das 10 às 18. Lembrando que a entrada é franca, nós temos ainda um parque de diversões com a maior roda gigante do Estado do Espírito Santo do lado. Quer dizer, é para a família vir, para se divertir, é para comer, é para beber, shows também, tudo gratuito. É só chegar no pavilhão. Muita música, muita festa, muita cultura e muita comida, né, meu amigo? Muita comida, porque o repórter, na hora do almoço, fica desse jeito mesmo, sofre para caramba. O gerente da DERES também. E aqui tem um coreto também, uma coisa muito legal de se mostrar, algo que é emblemático do interior, né? Todo interior tem um, né, Juliano? É, esse é o charme da feira, né? Nós trouxemos o Espírito Santo todo, desde o pessoal do litoral, o pessoal do interior, das montanhas, lá de cima. Mas quer dizer, todo mundo está aqui, os 78 municípios contando as suas histórias, contando a sua beleza para todo mundo. Então, é o lugar para você conhecer o Espírito Santo num recinto só, no pavilhão de Carapina até domingo. Resumindo, o Espírito Santo está até domingo aqui? Até domingo, o Espírito Santo todo está aqui dentro e é genial, está voltando com esse grande evento e a DERES agradece a todo mundo que se empenhou e estamos aqui junto com a Secretaria de Turismo também, Governo do Estado, todo mundo trabalhando de mãos dadas. Beleza, Juliano, aperta minha mão aqui, muito obrigado, meu amigo, valeu, parabéns para nós todos, né? Então, vem se divertir e vem comer também. Bruna Jorge, está na hora do almoço aqui, barriga roncando, meus amigos. Me liberem aí, porque eu preciso comer. Valeu, Luciano, obrigado aí pelas informações. A Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora de fabricação semi-industrial em Vila Velha na madrugada de hoje. Isso aconteceu no bairro Alecrim, num local conhecido pelos confrontos entre criminosos. O suspeito que estava com a arma abandonou a submetralhadora e fugiu. Também foram encontrados munição, calibre 380 e carregador alongado do mesmo calibre. Ninguém foi preso. Olha, quem acha que está velho para aprender alguma coisa, precisa repensar. Pois é, a gente vai ver agora um grupo de aposentados de Vila Velha que mostra, na prática, que conhecimento também faz bem para a saúde. A dona Raquel é estudante de enfermagem. Ela começou a graduação à distância em meio à pandemia. Mas logo de cara veio a primeira dificuldade. Ela não estava habituada a usar o computador. Foi aí que o projeto virou a solução. Eu estava dependendo de todo mundo. Depois de fazer trabalho, eu tinha que me indicar, me colocar dentro da internet para eu poder fazer o trabalho. Na hora das provas também, eu tinha que fazer a mesma coisa, porque eu não sabia entrar. O seu Adilson também faz parte da turma de informática. Ele mostra um caderno cheio de anotações. Ali está tudo o que ele viu nas aulas desde 2018. A gente vai, todo dia, aprender alguma coisa aqui. A gente começa a interagir aqui com quem sabe menos, depois tentar com quem sabe mais. Então, todo dia você está aprendendo alguma coisa. Aqui no Polo Prainha, da Universidade Aberta do Brasil, mais de 200 idosos fazem parte de um projeto que oferece oficinas semanais de informática e de memória. A ação faz parte de uma parceria com a Prefeitura de Vila Velha. Hoje nós temos, em média, 220 alunos. As aulas ocorrem de segunda à quinta-feira, no horário de 2 às 15 horas, e depois temos turmas de 15 e 30 às 4 e 30. E aí a gente divide esses públicos. Eles podem fazer as duas oficinas, se quiserem. Eles vêm para a oficina de informática e no segundo horário eles sobem e vão para a oficina de memória. Muitos perguntam, Luiz, até quando que vai as aulas? Aqui nós não damos um diploma, aqui não tem um final, aqui só tem um começo. É um começo do zero, do básico, para você aprender a chegar até o seu objetivo final. Aqui nós falamos isso todo dia, não importa quantos degraus nós vamos andar. Mas o mais importante é ir um passo de cada vez. Os idosos são estimulados a passarem por um envelhecimento ativo, ou seja, desenvolvendo capacidades como a atenção, a cognição e a concentração. Prova disso, muitos saem de uma aula e vêm para outra. Nessa outra sala está ocorrendo a oficina de memória, um momento no qual os alunos podem exercitar e afiar a mente. A dona Maria é professora aposentada e com 90 anos ela voltou para as salas de aula como aluna. Há quatro anos que eu estou aqui, dois, antes da pandemia que eu fiz. Eu trabalhei com dança e com curso de inglês, com excelentes professores. Os resultados têm sido emocionantes. Eles se sentem mais conectados com as suas famílias e mostram para todo mundo que eles ainda têm muito a contribuir, mesmo em um mundo mais tecnológico. Uma independência maior e tenho conseguido isso com a ajuda de todos. E eu só tenho a agradecer ao Polo e a vocês também que estão aqui. E a vocês que estão ouvindo, velhão. Isso aí, convite está feito. Nunca é tarde. Se você se interessou, entre em contato com o Polo, anota aí o telefone. É o 393-3737. 393-3737. E a gente volta já já, não sai daí não. Estamos de volta já falando de gols pela Série B, Novo Horizontino e Ituano. Aos 18, Léo Tocantins abre o placar para o Novo Horizontino. No segundo tempo, Ronaldo amplia a vantagem. Final, Novo Horizontino 2, Ituano 0. Agora meio-dia, 59 minutos, está na hora de encerrar. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. E aí E aí E aí